Opa, e aí? Deixa eu dar uma registrada aqui nesse momento Pessoal descartando algum material de construção aqui Aqui é no valetão, né? Deixa eu puxar, mexer a porta aqui, mostrar pra você que tá acompanhando nesse momento Saber esse material aqui, o que é que vai ser feito Tá onde é que tá vindo, esse material? E aí? Chega aqui, macho, velho Esse material aqui, tu vai pegar que horas? Vai pegar esse material que horas? Aqui a gente liberou o terreno, que foi a casa que a gente demoliu A gente vai cavar a sapata e pegar de novo pra fazer o aterramento, entendeu? Ah, não entendi A gente demoliu a casa, aí a gente vai cavar a sapata pra fazer as vigas A gente vai retornar o material pra poder fazer o aterramento Fazer o aterro É, aqui foi só pra liberar o espaço, entendeu? Pra gente poder cavar o buraco Agora vem cá, não daria pra tu ter botado aqui do lado, não? Aonde? Na rua não, a gente não pode E aqui? A gente vai limpar direitinho, pô, não vai deixar o bagunçador Bom, combinado, não tem problema nenhum O importante aqui, você... Aqui a gente tá só limpando pra poder dar o aterro Aí a gente vai cavar a sapata Sim, sim Jogar esse entulito e fazer o aterramento, entendeu? Ah, tá bom Então aqui é o seguinte Esse material que você tá tirando, depois vai retornar pra onde? Pra cá A gente vai jogar ele aqui, espalhar certinho pra poder dar o aterro, entendeu? Ah, tá ligado E aí tu tem um tempo determinado pra tirar esse material? Tá ali de cima? Não vai chegar uns 5 dias, uma semana Ah, então tá beleza Beleza Fechado Quem tá registrando esse material, a gente não pode descartar Principalmente ali em cima do valetão, né? Não, não foi descarte, foi só pra... Só pra liberar a área aí, né? Só pra liberar, mas em breve a gente já vai limpar Quantos dias, mais ou menos? 5 dias tá bom pra você? Uma semana no máximo Uma semana, pronto Eu aguardo Viu? Ok, olha aí Nesse momento a gente registrando aqui, a gente quer manter a cidade limpa Vamos manter Vamos deixar a cidade limpa É O rapaz disse que vai tirar esse material Não pode ficar aqui, principalmente em cima do valetão Dei pra ele uma semana Rádio Jacobino FM, a 99.1 Ó, já tem resto de material ali, ó Olha o lixo que colocaram aqui também Retorna aí nos estúdios